Muito bom dia, bom dia, rapaziada, vim aqui conversar um assunto sério pra vocês, já faz um tempo que eu queria muito falar isso, mas ainda não era o tempo certo, o momento certo, mas eu vim aqui falar toda a verdade pra vocês, o que tá acontecendo e tudo mais. Reflex, olha eu lá atrás, ó, Reflex, pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Tello, tenho 25 anos, um menino muito sonhador, um menino que vocês podem ter certeza que jamais vai querer o mal do próximo, ainda independente se aquela pessoa faz alguma coisa ruim pra mim ou não, uma coisa certa, não pisando ou maltratando a minha família, tá tudo de boa, a vida que segue, cada um pro seu lado. Então galera, eu sou a pessoa mais correta desse mundo, vocês podem ter certeza aí, em 6 anos que eu tô aqui gravando vídeo pra vocês na internet, vocês podem ter certeza que eu nunca tive um problema, os problemas que eu tive foram resolvidos ou eu me afastei de pessoas que tentaram fazer algum mal pra mim. Não venho aqui explanar ou falar mal de alguma pessoa, jamais eu ia falar isso ou fazer isso, porque eu não vou me rebaixar pra terceiros ou tentar prejudicar a pessoa difamando e falando alguma coisa, jamais eu vou fazer isso. E também vocês podem ter certeza, todo mundo tem aquelas pessoas que estão do seu lado, apoiando e também temos os haters, né, que é pessoas que é mal amada, não conhece minha vida, não sabe de onde eu vim, não sabe o tanto que eu tô batalhando e só fica falando merda, falando mal dos outros, enfim. Pessoas assim, pessoas assim são irrelevantes pra mim também, tá, então assim, vocês podem ter certeza que em 6 anos que eu tenho aqui esse canal, nunca pisei, nunca maltratei ninguém, nunca falei mal de ninguém e também jamais iria fazer alguma coisa errada. Vocês viram já meu nome ou minha cara em algum jornal ou em alguma coisa falando que eu fiz alguma coisa ou não? Então, não tem. Por quê? Porque eu nunca fiz. Eu sou a pessoa mais correta desse mundo, gosto de ajudar muito, porém, muitas pessoas me decepcionam, por isso o que eu faço? Me afasto e deixo elas viverem a vida delas e eu vivo a minha. É assim que eu corto mal pela raiz, tá bem? Então, o que que acontece, galera? Eu vim aqui falar pra vocês o seguinte, é... calma, calma, que também eu quero continuar falando um pouquinho. Por quê, galera? Porque muita gente me julga, muita gente me critica, mas não sabe um terço da minha vida do que eu passo, do que eu faço pelas pessoas, né? Eu ajudei muita gente e tento ajudar pessoas que eu gosto mesmo, minhas amizades, vocês podem ter certeza, é as únicas, desde quando eu cheguei em Portugal. Por quê? Eu sou ruim de fazer novas amizades? Não sou, galera, eu sou muito bom. Porém, eu sempre tenho um pé atrás. Por quê? Fui muito prejudicado, fui usado e eu odeio pessoas que querem usufruir do meu conhecimento ou usufruir de mim e da minha pessoa para se gratificar, se gratificar com alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu odeio pessoas assim. Então, por isso, nossas amizades que eu e Amanda têm é as mesmas, Deus diz sempre. Vocês podem ver que eu nunca tô com pessoas diferentes, é sempre as mesmas. E eu vim aqui falar pra vocês que hoje, dia 5 de agosto, às 8 horas da manhã, tô aqui com um sorrisão na orelha pra falar pra vocês que nós abrimos nossa própria agência de viagem. Isso mesmo. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que agradeço muito a Deus e agradeço muito e tenho, tipo, vamos dizer assim, que eu valorizo muito, né? Eu valorizo muito pessoas que estão sempre me apoiando, independente de tudo. Não é apoiando com o financeiro, não é apoiando com nada, é apoiando sempre que eu vejo que elas estão torcendo por mim, eu fico muito feliz. Então, também, eu valorizo aquilo que sempre me trouxe o bem e mudou a minha vida, que é esse canal que eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês. O canal Vende Vlogs, que eu posto vídeos aqui, mudou a minha vida. Isso mesmo, mudou a minha vida, abriu leques, abriu portas pra vários negócios, mudou minha vida financeira. Não ganhei milhões de reais com o YouTube, não. Mas o YouTube abriu portas pra outros negócios pra mim mudar de vida, tá? Mas eu queria, sim, fazer... Claro, é só uma ferramenta, mas eu queria fazer uma homenagem pro meu canal do YouTube, o Vende Vlogs. E hoje eu estou inaugurando a VDV Company. Isso mesmo, a VDV Company é a nossa agência de viagens. Isso mesmo, galera. Agora o Lucas Taylor tem sua própria agência de viagens, a sua própria marca. E a VDV Company, vou fazer várias coisas daqui pra frente. A VDV Company nada mais, nada é do que Vende Vlogs Companhia. Isso mesmo, eu pensei exatamente pra... Pra dedicar ao YouTube e crescer a nossa marca Vende Vlogs. Isso mesmo. Vocês podem estar imaginando, é só o menino, só liga a câmera e faz vlog e fica por isso mesmo. Não, galera, isso aqui é minha vida, isso aqui é tudo que eu tenho hoje em dia, é vocês aí, minha audiência, meu canal. E então nada mais, nada menos do que fazer essa minha marca Vende Vlogs crescer cada dia a mais. Então eu e a Amanda decidimos criar a nossa agência de viagens, a nossa própria marca, a nossa própria agência. Nós que mandamos, nós que fazemos tudo. Então, pra você que quer viajar pra qualquer... Como eu tava com saudade de falar isso, véi. Eu tava com muita saudade de falar isso. Vocês não sabem o quanto eu fiquei triste. O quanto que eu fiquei... É... Abalado, tá? Eu fiquei muito abalado aí psicologicamente. Mas eu não passava isso pra vocês. Porque eu sabia que era a escolha certa, sabia que era a hora da mudança. É... Passei por muita coisa, tá? Vocês podem ter certeza, passei por muita coisa. Mas sempre com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus. Porque eu sei que... Eu sei do meu potencial. Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei que eu e a Amanda somos capazes. Aturamos muita coisa. Então, assim... Agora vamos andar com as nossas próprias pernas. E vamos crescer cada dia mais como a gente vinha crescendo. E hoje eu venho inaugurar pra vocês a nossa agência de viagem. VDV Company. Nós vendemos passagens aéreas pra qualquer lugar do mundo. É isso mesmo. Pra você que quer viajar pra qualquer lugar do mundo. Eu e a Amanda estamos aqui pra lhe ajudar. A VDV Company vai fazer sua cotação. Primeiro link aí de baixo na descrição. Tava com muita saudade de falar isso. Vocês não sabem ideia. E olha, pra você que quer viajar, pra você que quer emigrar, temos visto, tá? Nossa agência é completa. Visto para quem quer trabalhar em Portugal. Visto para quem quer ir para os Estados Unidos da América. Vendemos passagens pra qualquer lugar do mundo. Ah, Lucas, é só mais um vendendo passagens? Não. Nós somos os melhores do mercado vendendo passagens. Em questão do quê? Preço, qualidade, atendimento é aqui. Se você quer ter qualidade no atendimento, quer fazer aquela viagem tranquilão, chama nós. Chama nós. Eu e a Amanda e minha irmã. Vamos lhe ajudar, tá? Estamos aqui atentos sempre. Olha, oito minutos aqui conversando com vocês. Posso gaguejar, posso errar, mas sem corte. Porque eu estou aqui demonstrando a minha felicidade de falar pra vocês que nós vamos andar com as nossas próprias pernas. Nós vamos crescer esse canal cada dia mais, vende vlogs, companhia, vai crescer. A VDV Company vai atender mais de... A gente já atendeu mais de sete mil clientes. Vamos dobrar essa meta e vamos pra cima. E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Amanda tá aqui. Eu não vou te mostrar não, Michele. Fica em paz. A Michele acabou de acordar. Amanda tá aqui, ó, fazendo cotações pra vocês. E eu vou mostrar a diferença dos preços, galera, da companhia aérea e do nosso sistema que nós vamos fornecer passagens aéreas pra vocês. Claro, passagens aéreas, seguro viagem, hospedagem e muito mais, tá? Visto, procura de trabalho, de trabalho, visto de turismo pros Estados Unidos. Vamos também vender aí bilhetes para os parques da Disney. Vamos vender cruzeiro. Estamos aqui com uma agência completa para você. Então, hoje eu vim com a maior felicidade, com um sorriso lá na testa, lá na orelha, pra falar pra vocês que hoje nós estamos inaugurando a nossa agência de viagem. Então, é isso aí. Eu tô muito feliz. Vamos pra cima. E pra concluir esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês a diferença dos preços da companhia aérea, do mercado, com os nossos preços. Pra vocês verem que é preço, é qualidade do atendimento, é tudo. A agência completa demais. Mano, acabou de acordar com mais de 30 mensagens. Então, se você quer fazer sua cotação, o primeiro link aí debaixo na descrição. Bora, bora. Olha aí, galera. Pra vocês terem noção, ó. Passagem diretamente na companhia. Dia 9 de outubro. 2.980 reais sem mala e 3.300 com mala, tá? Mostra aí que é dia 9, amor. Cadê os detalhes do voo? Ali, ó. Isso, ó. Dia 9 de outubro. 3.300 reais passagem com... Olha aí, ó. 9 de outubro. 3.000. Olha lá no canto direito aqui, ó. 3.300 reais. Vou direto, tá? Olha aí, ó. Saindo de São Paulo pra Lisboa. E olha agora o nosso sistema pra vocês verem a diferença de preço, tá? Ó. Mesma passagem, só que com mala de 23 quilos, 1.900 reais. Quando eu falo que aqui também é preço e qualidade no atendimento, vocês não estão... É... Eu não estou enganando ninguém, tá? Vocês estão perdendo tempo em... É... Não clicar nesse link aí debaixo na descrição e chamar nós no WhatsApp, tá? Ó. O mesmo preço. Não é o mesmo preço, mas é o mesmo voo. Só que com mala de 23 quilos. Por 1.900 reais. De 3.300 na companhia aérea, nosso sistema 1.900 reais. Então, vocês estão esperando o quê pra chamar nós no WhatsApp? Chama, chama. E é isso, né, rapaziada? Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Graças a Deus. Deus vai abençoar a nossa família. E vamos crescer cada dia mais juntos. E, ó. Pra você também que quer abrir sua agência de viagem. Ó. Chama nós no WhatsApp aí. Embaixo na descrição. Nós temos um curso que nós ensinamos a você abrir sua própria agência de viagem. Você ter o seu próprio negócio. Lá dentro desse curso a gente ensina aí como vender passagem, como atender o cliente. E também nós mostramos nossos fornecedores de passagem aéreas, de cartão de crédito e muito mais. Nós ensinamos você a abrir a sua empresa do zero ao cem. Isso mesmo. Do início ao fim. Abrindo seu CNPJ, seu MEI, pra começar. Tudo nós ensinamos lá. Tem várias pessoas que participaram. Contador. Pessoas que entendem do mercado. Então, se você tem interesse também em abrir sua própria agência. Assim como nós. Primeiro link aí debaixo na descrição. Chama lá nós no WhatsApp que nós vamos te enviar o link do nosso curso também. Tô muito feliz. E é isso. Vamos pra cima, rapaziada. Graças a Deus chegou o dia. Feliz demais. Feliz demais.